Vocês não iam pegar tão pesado, tá ligado? Mas deixa eu pensar em uma seleção que é mais assim... Ah, velho... Não me pegava o filho Fala galera, eu sou o Felp Eu sou o Zao E eu sou o Matheus E tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje é Quem sou eu com figurinhas da Copa? O Felp, cara, acabou de falar, cara É vulgo, né mano? Falou assim, é eu e o Felp Ele perguntou no vídeo de hoje quem sou eu O cara é um burrão, né? E o vídeo de hoje é Quem sou eu com figurinhas da Copa? Mande pra nós as figurinhas aqui A gente vai abrir esses pacotinhos aqui Um pacotinho cada um E a gente vai decidir Que figurinhas a gente vai colocar na testa do nosso amiguinho Só não pode sair figurinha do Marrocos, do Iria, essas porra Caraca Porque nem os caras do próprio país conhecem eles E aí cada um vai ter que fazer as perguntas E a gente fica claro que as perguntas são só sim ou não Por exemplo, lá Eu jogo na Europa Eu jogo na casa da sua mãe Aí você só sim ou não Tá bom? É isso? Já vai deixando o seu like É muito importante que você deixe o seu like A gente tem postado vídeo quarta e sábado Pra você que está chegando aqui no nosso canal Dois vídeos por semana Se você fez a conta, quarta e sábado, são dois dias, parabéns Então já vai deixando o seu like Eu quero uma meta de Mil likes Mil likes a meta Se alguém não der seu like aí embaixo Se você não der like eu... Você não vai completar o álbum da Copa Se você não der like você não vai completar o álbum da Copa Se você não der like o Brasil não é hexa filha da p*** Então é isso galera, vamos escolher um pacotinho pra cada um Lembrando A gente vai abrir o pacotinho Vai escolher uma figurinha pra colar na testa Começando pelo Saulo Eu e o Matheus Para isso Você vai lá Adeus! Adeus! Saulo já vai pra fora, pega a GoProzinha aí Vai lá pra p*** que pariu Vai lá pro fundo do estúdio Então galera, vamos abrir aqui Tomara que venha alguém conhecido É Nem que eu conhecido também Porque eu quero aqui É, fica difícil, vamos lá Meu Deus, é o Messi Imagina, ele veio pra Argentina Vamos ver Nossa, olha o nome desse cara, velho Yasser Tô vendo uma amarelinha ali, velho Johnny Acosta Ah, o Miranda Mas é muito fácil, velho Não é, não é Não? Ah, o Dele Alli Ah, mas daí é fácil demais Ele curte o Dele Alli Vai, Miranda Muito fácil Mas aqui na seleção brasileira vai ser muito fácil Mas é o seguinte O resto da galera que veio não é conhecida O Saulo gostou muito do Dele Alli Então ele acertaria muito fácil Dele Alli Mas Miranda, velho, se você falar Eu sou do Brasil? Ele vai falar Eu sou da seleção do Exo? Daí sim, sou zagueiro? Vai falar Miranda, velho Ele vai acertar fácil Ah, mas é o que veio, velho Então, gente Ficou Miranda Porque o Saulo vai acertar muito fácil Dele Alli Muito mesmo Porque ele é muito fã Então é isso E tamo falando baixo Porque ele tá aqui Então ele não pode saber quem que é Saulo! 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 Nossa, ele não tava aqui perto, hein? Ó, vocês vão ver como é entrar no estúdio do BDF Em 3, 2, 1... Uau! Gente, se vocês acham que a gente deveria trollar o Felipe Deixem nos comentários se sim Eu acho que sim, mano Eu acho que sim, tipo Mas se... Mas se for positivo nos comentários Posso me pedir e a gente vai trollar pra caralho Esse aqui é famoso Esse aqui é famoso Esse aqui é conhecido É uma tic É uma tic É uma tic É fácil, é fácil É uma tic Vai ser, velho Uma tic vai ser... Duas horas depois Bom, ligado Os dois estão com as figurinhas coladas Eu tô só com você, meu querido Tchau Tá, pera, pera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Do Matheus Saiu aqui já Sim Quem é essa porra? Eu acho que ele é mais difícil de acertar que o Carvajal Fala pra acha É o Drax Do PSG Do PSG É isso Só tem Matheus Bora MATEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Tá, começando uma pera... É uma pergunta... Pera aí. Uau. Não, velho. Não, ele só perguntou a posição. Não, eu só perguntei, velho. Perguntei o quê? A posição. Do seu! Nossa, você é foda assim, velho? Então não tô... Não, é porque a posição dele é confundível. Eu nunca vi o seu na minha vida. Jura por Deus. Galera, cada um tem direito a uma pergunta. Começa pelo Saulo, e quem acertar primeiro acaba o jogo. Não é um vencedor? Lembrando que a resposta é só sim ou não. Eu jogo numa seleção europeia? Não. Vocês não iam pegar tão pesado, tá ligado? Mas deixa eu pensar numa seleção que é mais assim... Ah, velho. Não tem nada a fez, né? Ah, porra. Sou da seleção espanhola? Não. Não. Eu sou atacante? Não. Eu sou... defensor? Sim. Defensor. Defensor. Sim. Defensor. Eu sou meio campo? É. Eu sou defensor. Não. Eu sou zagueiro? Sim. Sim. Hummm. Eu sou... já sei que eu sou meio campo. Não sou da Espanha, então eu sou da Inglaterra? Não. Meu clube atual é espanhol? Não. Eu sou de uma seleção da América? Porque se eu não sou, vocês são filha da puta. Sim, da América. Eu sou de uma seleção da América? Sim. Eu sou nem asiático. Tô chegando aí, ó. Eu só tô chegando, mas tô muito longe. Eu jogo em um dos grandes clubes espanhóis? Não. Não. Eu sou meio campo, eu não jogo na Espanha, meu atual time joga na Premier League? Não. Não. Não? Não. Eu jogo na Europa, no... no... na... o time. O time é da Europa? Da Europa. É o time da Europa. É, é, é um país e... na Europa. É um país e... na Europa. Não. É um país e... na Europa. Ó pessoal, eu vou tentar arriscar agora. Eu vou tentar arriscar agora. São três chances que a pessoa pode ter de arriscar. Se ela não acertar nas três, ela tá eliminada. Ó, eu sou o zagueiro que joga na América, mas o meu time é da Europa. Da Europa. Eu chuto que eu sou o Godinho. Errou! Eu jogo na Premier League? Joga. É o campo da Premier League. Eu jogo em time grande? Da Copa? Copa. Grandíssimo. Grandíssimo. Eu jogo na Liga Italiana? Joga. Na Liga Italiana? Uhum. Eu já tenho outro jogo que eu vou fazer, né? Não. Não vai chutar, hein. Calma. Deixa eu aqui perguntar uma coisa. Eu cheguei perto, né? Eu sou o Miranda! Acertei! Puta! Agora que eu ia perguntar uma coisa, filha da p***! Chupa, porra! Eu ganho todos os negócios aqui, né? Ele demonstrou muito... Mas bom! Não tinha como não! Zagueiro da Liga Italiana... Eu tava entre o Godinho e o Miranda, desde que vocês moram o Zagueiro. Ó, óbvio! Da Liga Italiana, velho! Por isso que eu fiquei quieta, velho! Fodeu! Cê vai ler o nome, cê vai lembrar dele na hora, velho! É o Matic. Matic, velho! Tava no Chelsea, né? Tava no Chelsea e foi pro United. Mas eu não ia acertar, né? Eu não ia acertar, velho! Porque puta não, filho da p***! Foi o mais f***, velho! O Salmo queria pôr um japonês, mas... Ah, mano! Foi o mais f***, velho! Tá, foi o mais f***, velho! Matic, beleza! Eu sei quem é, velho! Jogou no Chelsea! O Matic ficou no Chelsea! O Matic ficou no Chelsea! O Matic ficou no Chelsea! Não ficou! Não ficou no Chelsea! Mano! Mano! Matic, velho! Quis a roubada, velho! Eu sei que ia jogar no Chelsea, mano! É p***! Eu peguei o mop leve de cês, mano! Tá aqui o Draxler aqui! E tacando com o seu brilho! O Matic é o mesmo nível de... Para! Para! Invict, hein! Invict! Não, nesse lugar aqui! Não, tudo bem! Nesse lugar, em qualquer desafio, eu tenho me tornado uma... Você é um bom conhe... Uma... Conhecedor do futebol, velho! Um bom conhecedor do futebol, velho! Uma enciclopédia futebolística! Você joga bem em casa! Eu... Puta! Eu jogo bem em casa! Mas fora tá uma bosta! Mas assim, vamos falar a verdade! O mais fácil aqui era o Miranda, vá! De longe! De longe! Esse aqui era o mais f***, falem a verdade! Comentem aí se o Matic não era o mais f***, velho! Eu acho que o Miranda mais fácil! O segundo! Segundo mais fácil! E o mais f***! Mas é isso, galera! Gostou desse vídeo? Vai deixando o seu like aqui embaixo! Meta de mil likes, já falamos! Faz a bolinha, faz a bolinha! Mete o dedo na sineta, como sempre eu falo! E comenta se vocês estão colecionando o álbum da Copa, se faltam... Bastante! O Saulo faltam 50! Acabando! Até lançar esse vídeo, corta e já vou ter acabado! É verdade! Já vou ter acabado! Então, eu estou partindo! High five triplo! Pronto! Tchau, tchau!